O enfraquecimento do mercado das videolocadoras mais a especulação imobiliária levaram ao fechamento da primeira videolocadora de Belo Horizonte, a Videomania, conhecida por seus filmes raros e de arte, e que abriu suas portas em 1983. O lamentável fechamento da Videomania, assim como tantas outras locadoras, nos leva a refletir sobre a nova formatação desse mercado no Brasil e no mundo. Para isso, a equipe do Agenda foi conversar com Jerry Weinberg, o ex-proprietário da Videomania, e Pedro Olivoto, proprietário do Cine Belas Artes. Confira. Conversar sobre os últimos lançamentos, pedir indicação de filmes para os funcionários de uma videolocadora é um hábito que está prestes a desaparecer. Eu acho que o mercado ainda tem uma sobrevida. Especificar qual é essa data, um ano, dois anos, dez anos, a gente não sabe, mas é fatal. O mercado, que passou por tantas mudanças, resistiu a uma grande surpresa em 1986. Essa mudança mais chocante foi do filme não legal para o filme legal. De um dia para o outro, o que era legal tornou-se ilegal. No dia seguinte, as fiscalizações do consílio saíram no Brasil inteiro, apreendendo os filmes que não eram selados. Como não existia filme selado, muita gente fechou nessa época. Então, houve um banimento em 1986 dos filmes não legais. E daí para frente, o mercado desenvolveu e sofreu uma explosão muito grande. Até meados da década de 90, quando entrou o DVD, que foi outra explosão. E essa transição foi muito rápida do VHS para o DVD. Já a mudança das mídias do DVD para o Blu-ray não afetou tanto o mercado. O Blu-ray ainda é uma tecnologia que deveria ter vingado mais, mas ainda está caminhando devagar porque ela carreta para o consumidor a aquisição de uma nova TV, a aquisição de uma nova máquina leitora da mídia. Evidentemente que o VHS, como você acabou de citar, o DVD, o Blu-ray, são suportes muito ruins. Então, é claro que eles tendem a dar lugar para suportes melhores. E a internet entra nisso como um fator decisivo. Assim como a internet vai cedendo para que se baixe músicas já com um certo retorno para o autor, o filme também vai sofrer esse privilégio de ser baixado legalmente pela internet. Eu vejo dessa forma. O audiovisual é a bola da vez. Você quer ver a literatura, você quer ver a música nos clipes, você quer ver a arte das artes plásticas, você quer ver tudo. No entanto, eu vejo isso também como um momento de transição porque a velocidade da tecnologia é tão grande que vivemos um momento de confusão. As regras não estão estabelecidas, essa pirataria cresceu muito, está tudo muito ainda numa fase que o próprio homem, a própria sociedade mal entende, mal concebe e mal domina o uso. Mas acredito que isso tudo seja produto, na verdade, entre a produção veloz da tecnologia e o momento de subcultura completo que nós vivemos. Nós vivemos um momento de abandono dos clássicos, abandono do raciocínio, abandono do pensamento, abandono do conhecimento, abandono da língua, abandono da expressão. Nós vivemos um momento de vulgaridade muito grande, culturalmente falando. Eu acho que é um momento mais de observação da gente do que vai acontecer, que a cada instante as coisas mudam, se alteram, se modificam, do que de afirmação. Música 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 Música